O mundo vive um conflito, uma guerra entre Israel e a Palestina, Ucrânia e Rússia. E aqui, a polarização que atinge o Brasil à esquerda, apoiando a Palestina e alguns até o próprio Hamas. A direita em peso, apoiando o Estado Democrático de Israel. E aí, Estados Unidos insurge nesse contexto todo. Como? Dando apoio a Israel do lado da direita. E Lula não está muito satisfeito. Mas bem no meio disso, quase 300 militares americanos estão desembarcando no Brasil. Pois é, a galera da esquerda está maluca com essa questão do colonialismo americano embarcando aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso. Também vamos falar de um caso onde policiais militares foram rendidos pelo grupo MST, lá no Paraná. Está veiculando aí uma série de vídeos, está circulando na internet, em que policiais rodoviários estaduais foram feitos reféns pelo grupo do MST. E a sigla é Grupo Terrorista MST Faz Policiais Rodoviários Reféns. Vamos entender isso um pouco? Vamos fazer uma análise jurídica do caso. E está rolando mesmo um caso grave aí com a questão do MST e isso está deixando o governo petista maluco também. Isso e muitas outras coisas. Vamos tentar falar de Marina Silva, Marcos Pontes. Vamos ver até onde que a gente chega com esse editorial. Bora lá? Obrigado por estar aqui. Sempre um prazer estar com você. Se puder dar o like, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante. Vamos falar dos militares norte-americanos. Matéria de banho de jornalismo. Pois é, a turma brasileira vai ter que recepcionar aqui a turma americana. O Lula autorizou a entrada de 294 militares dos Estados Unidos para treinamento com o exército brasileiro, aqui, lá na região da Amazônica, no território amazônico. E aí, mas não são os imperialistas norte-americanos? Como é que o Lula autoriza quase 300 militares americanos virem aqui? Pois é, essa coisa está dando uma confusão que você não imagina. Tem o pessoal da oposição que está falando o seguinte. Lembra de uma matéria que foi veiculada no The New York Times ou The Washington Post? Não lembro. Vou lembrar aqui depois. Eu tratei dessa matéria com vocês. Em que o governo americano falou que Lula teria que agradecer o Biden por ele estar no poder hoje. Porque, segundo eles, o Bolsonaro poderia ter tomado uma atitude junto com os militares. E aí, ele mandou um representante norte-americano vir aqui, conversou com alguns representantes da direita que chegaram até o Bolsonaro e falaram que o governo norte-americano vai interferir se a gente não aceitar o resultado das eleições. Você lembra dessa matéria? Pois é. A turma da oposição está dizendo que agora o Biden está cobrando isso. E aí, meio que colocou a faca no pescoço do Lula e falou Olha, cala a boca. Para de encher o saco com essa relação aí de Israel. Para com essa bobeira de querer dar voz à Palestina e ao Hamas porque está ficando feio. Israel é o maior parceiro americano. Então, baixa o faixinho que a gente sabe o que você fez no verão passado. É isso que a oposição está argumentando. Já a turma militante petista está pé da vida. Não querem de jeito nenhum. Nesse pleno momento onde Biden já vai para Israel, está lá. O Brasil aceita militares norte-americanos aqui. Isso é uma ofensa para os defensores palestinos e os defensores de Hamas. E aí, tem gente que acha que a Palestina não vai gostar nada disso. E as relações do próprio Lula com as autoridades palestinas podem cair aqui num descrédito ainda maior. O que você acha sobre isso? A matéria diz o seguinte. O governo federal autorizou a entrada temporária de 294 militares das Forças Armadas dos Estados Unidos em território brasileiro para a realização de um exercício combinado com o exército. A autorização assinada pelo próprio presidente Lula e pelo ministro da defesa José Múcio foi publicada no Diário Oficial da União dessa quinta-feira. Pois é. O que você acha que vai dar disso tudo? Porque a turma petista não está muito feliz. A turma da direita está achando isso aí meio estranho. O que você me diz sobre essa situação? Eu, na minha visão, eu acho que Lula não teve outra opção. Teve que engolir mesmo. Inclusive, passou o poder que o Lula tinha dentro do Conselho de Segurança da ONU, da resolução, para os Estados Unidos. Falou, deixa os Estados Unidos fazerem a resolução porque o Brasil não está dando conta. E aí eu lembro até aquele período lá atrás onde eles sabotavam o governo Bolsonaro porque Bolsonaro não tinha força diplomática. Pois é. Será que o Lula está tendo? Acho que não, hein? Vamos falar de um caso muito grave agora. Vamos tratar do MST. O jornal A Rede, lá da região do Paraná, Santa Catarina, na verdade, tratou dessa matéria aqui. Policiais são rendidos por integrantes do Movimento Sem Terra durante protesto. A manifestação aconteceu na PR-170, é Paraná, perdão, no distrito Entre Rios e Guarapuava. Agentes de segurança estão bem. E aí esse vídeo aqui está circulando em todas as redes sociais onde eles fizeram realmente os policiais, renderam os policiais e movimentaram os policiais de forma truculenta. Dá uma olhada aqui no trecho desse vídeo que está circulando. Olha lá, não sei se vocês conseguiram perceber, deixa eu voltar aqui um pouquinho. aqui você consegue perceber que eles estão com o policial preso, seguro, e parece até machucado. Com certeza entrou na briga. Com certeza deu briga. Filma, filma, filma. Filma, filma. Filma, estou filmando. Enforcado o policial, bandeira do MST. Vamos lá, pessoal. Tem vários vídeos circulando dizendo o seguinte. Terroristas do MST fizeram policiais reféns. Vamos entender um pouco mais? Você tem que tomar muito cuidado com o que você posta hoje, que é depender da forma e com o teor, com o que está escrito, você pode ter problemas. Uma coisa é render, outra coisa é fazer refém. Render é, usando de até violência e ameaça, é um crime também. Render policial, que tem fé pública para agir, é um crime. Não deixa de ser. Mas fazer refém é outro. A polícia soltou uma nota que o jornal Razão, também da região do Paraná, publicou. Em 19 de outubro de 2023, informamos que a rodovia PR-170, nas proximidades do quilômetro 390, foi novamente interditada por membros do Movimento Sem Terra, MST. Ao tomar conhecimento, uma equipe da nossa unidade dirigiu-se ao local. Solicitamos, de forma amigável, que os manifestantes desobstruíssem a estrada, a principal via de acesso à cidade de União da Vitória. Ressaltamos, aos presentes, que existe um aliminar de interdito proibitor, que é uma espécie de ação, expedida pela primeira vara da Fazenda Pública de Guarapuava, que veda a interdição da referida rodovia. Ou seja, descumpriram a ordem judicial. Como demonstram registros em vídeo, amplamente divulgado nas redes sociais, a equipe policial foi alvo de atitudes agressivas, sendo compulsoriamente retirada do local pelos manifestantes. Rendida. Esclarecemos que todos os policiais envolvidos estão em segurança. Nenhum foi retido como refém e todos já estão presentes na sede do 16º Batalhão da Polícia Militar. Atualmente, a rodovia está livre, mas o grupo de manifestantes continua nas imediações. Assim que tivermos mais atualizações sobre a situação, elas serão prontamente comunicadas à imprensa. Agradecemos pela compreensão. E aí? Polícia de Guarapuava, 19 de outubro de 2023. Pois é, manifestantes, né? Os caras... Vamos lá. Eles desrespeitam uma ordem judicial. Eles param a rodovia. Eles agridem policiais. Eles rendem os policiais. Não os colocaram refém. Liberaram. Mas ameaçam voltar. Isso aí, para a imagem do governo petista, já é péssimo por si só. Mas o ponto que mais me chama a atenção são só manifestantes. Não são terroristas. Não. De forma alguma. Não é um grupo que pode ser caracterizado ou pode ser chamado pela esquerda de grupo fora da lei. Nada disso. Nada disso. Eles só são manifestantes. Pois é. Tem alguma diferença aí? Vamos ver, né? E aí? O Grupo Sem Terra fez uma nota, tá? Vamos dar visão a todos os lados, né? Nota do MST no Paraná sobre a falsa notícia de policiais reféns em Guarapuava. Então, não foram feitos reféns. Foram rendidos, tá? Confira a nota oficial do movimento sobre a falsa informação que circula em redes sociais de que o MST teria feito policiais reféns na manhã da quinta-feira. Então, essa aqui não me interessa. É a mesma coisa de acreditar na nota do Ramaz sobre o hospital. Então, não vou acreditar na nota do MST, mas está aqui para quem quiser ver. O que me vale aqui é a nota dos policiais militares que foram a vítima nessa história aqui, tá? Então, é isso que me interessa. Vamos falar aqui sobre a briga entre STF e Congresso Nacional. Será que o Pacheco está disposto a levar isso a cabo mesmo? Parece que sim. Parece que ele resolveu comprar a briga, chamar para a briga e ver o que vai dar tudo isso aqui. Quer ver uma matéria aqui que eu trago para vocês? Na Record R7, rolou um debate lá em Paris, onde o Pacheco e o Gilmar Mendes teve uma treta, uma briga. Após embate com Gilmar Mendes, Pacheco convoca um debate sobre os limites do STF. Pois é, a coisa está ficando mais pesada. Após a proposta que reduz poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma sessão temática para debater a imposição de limites à atuação da Suprema Corte. Subiu o tom, chamou para a briga. O chamado, a discussão, do tema, ocorre depois que Pacheco e o ministro do STF, Gilmar Mendes, tiveram um atrito, uma discussão, em um evento em Paris. Enquanto o presidente do Congresso defendia mudanças no funcionamento dos poderes, Gilmar Mendes afirmou que o STF acabou com a criminalização da política e garantiu as eleições de 2022. Ou seja, garantiu Lula em 2022. Pois é, o Pacheco parece disposto a comprar essa briga, até porque é a única forma dele voltar para o cenário político. Entenda o seguinte, Pacheco foi eleito pelo Estado de Minas Gerais e, para buscar novamente a eleição, ele vai ter que encarar o seu eleitorado daqui três anos. E a grande possibilidade dele voltar para ser um player agora é ele comprar a briga com o STF, até porque a intenção dele é fazer com que o seu sucessor não deixe que o poder dele se esvai nessa, que é o Davi Alcolumbre. Então, o Pacheco precisa agora agradar o seu eleitorado, mas agradar o Senado também. O Senado também está por aqui com o STF. O Senado está sem poderes. O Senado sofreu busca e apreensão lá dentro do Senado e o Pacheco não fez nada, ficou de orelha murcha. E isso pegou muito mal para o Pacheco. Então, o Pacheco tem o risco de não ter mais eleitores, tem o risco de ser eixotado, e não colocarem o sucessor dele pelos próprios senadores. Então, ele não tem outra alternativa, ele vai ter que comprar a briga. Só que é uma briga que o Pacheco está querendo perder. Ele torce para comprar essa briga, para fazer barulho, que vai fazer barulho em relação ao STF, fazer isso passar no Senado e cai na mão do Lira. Chegando na mão do Lira, que é dentro da Câmara dos Deputados, o Lira engaveta. Afinal, o Lira já está com tudo controlado. Então, vamos ver o que vai ser o resultado final disso aí. A última matéria que eu quero tratar com vocês é interessante. Olha a forma da treta aqui entre o novo tipo de briga. Quem publicou isso aqui foi o Ale Freitas, que escreveu o seguinte. O pessoal de Israel é brabo. Guerra moderna. O que você achou dessa resposta? Aconteceu uma coisa engraçada. Foi o Tomás aqui que publicou. A embaixada do Irã na Síria postou uma mensagem direcionada a Israel e disse o tempo acabou. Ou seja, uma mensagem totalmente contra o Estado de Israel. A embaixada de Israel nos Estados Unidos chamou para porrada e respondeu com um gif do Neo do filme Matrix. What the fuck? E aí, o gif é isso aqui, né? Vem para a briga. Vem para a briga. Chamou para a briga. Ou seja, hoje as relações estão muito pautadas nas redes sociais. E aí, a embaixada de Israel respondeu, né? Irã está achando que tem algum poder que vai chamar a gente para a briga e nós vamos ficar quietos? Vem para a briga. Vem mostrar o que vocês podem fazer. E é um novo nível hoje. Hoje, a guerra está muito pautada nas redes sociais. A grande imprensa hoje, ela está sendo colocada aqui quase que num papel secundário. As redes sociais estão com um poder extraordinário de transmitir as informações. Rápido, em tempo real. É corte, é vídeo de TikTok, é vídeo do Instagram, Facebook, YouTube. A coisa está muito acelerada. E aí, é lógico que uma, como se diz, um atrito desse aqui entre duas embaixadas não passaria a desapercebê-lo, né? É isso. Pois é, pessoal. Eu ia tratar aqui também de uma pauta da Marina Silva. Ah, vamos lá. 16 minutos. A gente roda mais um aqui. Farra dos jatinhos. Quem paga essa conta é você. Marina Silva usa o jatinho da FAB para voo de 25 minutos. Essa turma da esquerda, da esquerda socialista que adora se beneficiar dos benefícios do capitalismo, é uma piada mesmo. O coronel Meira colocou o seguinte. Habituada a discursos lacradores contra combustíveis fósseis, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, parece não abrir mão do uso do querosene de aviação, um dos mais poluentes do mundo. Ela já decolou pelas asas dos jatinhos da Força Aérea Brasileira por 22 vezes em 10 meses, conforme registro de voos, incluindo viagens para a curtíssima distância entre Brasília e Goiânia, realizada em um jatinho da FAB no dia 11 de agosto. Pois é. Essa turma gosta de usar os jatinhos da FAB. E agora? O pessoal não está nem preocupando. O deputado Bruno Zambelli também criticou os voos de jatinho da Marina Silva. Mas nós temos que ser coerentes. E se tem uma coisa que não dá é para passar pano. Mesmo de quem você gosta, quando erra você tem que criticar. Vou te contar um segredo aqui, uma coisa pessoal. Eu gosto de comer bem. Eu não nego. Vocês podem ver que está um pouquinho cheinho, um pouquinho gordinho. Eu gosto de comer. E um bom Goiânia adora a tal do churrasco. Embora eu ame São Paulo, mora aqui, mas o churrasco de Goiás, nem os gaúchos sabem fazer igual. Me desculpem os gaúchos. Então eu gosto de comer bem. E aí, quando eu enterei 20 anos de casado, peguei minha família e fui comer. E aí eu fui para um restaurante aqui para comer. Não foi churrasco. Foi sushi. Mas tá bom. E eu resolvi luxar um pouquinho. Não, aqui hoje é casamento, 20 anos. Eu tenho que agradar a patroa. Eu tenho que dar a devida moral daquela que me ajudou a cuidar das minhas filhas. Vamos gastar um pouquinho. E entrei num restaurante aqui que chama Jangada. E fomos comer o tal do sushi lá. No final, comemos bem, delícia de comida. 570 pila para eu, minha esposa e minhas duas filhas. É caro. Eu achei que era o mais caro que eu já tinha comido, que eu já tinha pagado. O que eu comi, sim, mas o que eu já tinha pagado era o mais caro. Até eu descobri que eu já paguei muito mais caro para o STF com lagosta, para a turma petista com lagosta. E eu acabei de criticar a turma do MST comendo lagosta às minhas custas. Eu não vou deixar passar barato só porque eu gosto do Marcos Ponte. De barriga cheia. O senador Marcos Ponte pede reembolso de almoço de 2 mil reais. E eu acho que, sabe, tem que se dar o exemplo. Pelo amor de Deus. É vergonhoso a gente ter que ficar bancando tanta regalia deles que ganham muito bem. E aí, se eu critico um, eu critico o outro também. Tá de brincadeira com a minha cara? Olha só. O senador Marcos Ponte, do PL, conhecido como o astronauta brasileiro, entrou para o Trend Topics do X, antigo Twitter, após um perfil divulgar pedidos de reembolso de notas fiscais de refeições, que variam de R$ 466,40 a R$ 1.950,24. Acho que mandar o astronauta para o espaço fica mais barato para os cofres públicos. Escreveu o perfil destoante direita. É, algum perfil de esquerda aí. Mas eu não sou de esquerda, eu sou de direita. E eu acho que se eu tenho o dever e a obrigação de criticar o MST comendo lagostas, as minhas costas, lá com o líder do governo PT, eu também tenho o direito de criticar o Marcos Ponte. Que tá errado. E eu te digo mais. O policial, durante o período que ele tá trabalhando, ele ganha alimentação por conta do Estado? Eu acredito que não. O professor, enquanto ele tá lá dentro da sala de aula, ele ganha as refeições, a alimentação, toda a mordomia? Também acredito que não. Então, eu acho que é hora de cortar essas regalias. Mas pra cortar as regalias tem que ser pra todos. É muita hipocrisia o cara pagar de, ah, não tem que ter regalia, mas fazer um gasto com alimentação de dois mil reais, enquanto o salário mínimo do brasileiro é mil trezentos e doze reais, mil trezentos e vinte reais. Tá de brincadeira, né? Pois é. Tem coisa errada nessa história e eu não tô aqui pra me omitir. Então, papelão, vergonha e doe a quem doer. Você pode ter gostado ou não. Se essa informação for falsa, eu venho cá e me desculpo. Mas, não. É só você dar uma olhada lá no Portal da Transparência. E aí já não me agrada nem um pouquinho essa história. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.